Para quem não viveu essa experiência do estado incondicionado de ser, do estado em que não existe observador e observado, é lógico que a mente, que só tem o conceito de observador e observado, em que ela tem por única realidade esse mundo objetivo em que o indivíduo se vê separado dos demais indivíduos, isso soa como loucura. E não raro a pessoa desrespeita aquele que está colocando, critica, satiriza aquele que está colocando a irrealidade do mundo objetivo. A mente cartesiana, a mente lógica e racional, que não sofreu esse processo de crise iniciática, que não vivenciou isso, ela não tem como imaginar o que está se referindo os confrades que tentam compartilhar fragmentos muito distantes do que é a experiência do estado incondicionado de ser, da experiência da graça, da experiência do Espírito Santo, da experiência de Deus, esses vários nomes que cada cultura colocou aí para tentar apontar, olha, existe uma realidade real e isso que está sendo vivido é um sonho, é a matrix, é o sistema, é a caixa. Veja, a sociedade, os homens vêm tentando colocar vários homens para apontar, para ver se tem alguém que está cansado de simular alegria, felicidade e liberdade, que fala, opa, peraí, esse cara está dizendo alguma coisa que parece que dá liga, deixa eu ver se tem algo mais. Alguns homens tentaram trabalhar da melhor maneira possível coletâneas de livros que apontam sobre essa sobre essa realidade, dessa realidade real, que é o estado de ser intocado pela mente, intocado pelo pensamento, intocado pelas emoções. Esse estado que é a realidade primeira e última, o alfa e o ômega, e que a gente pode até deixar para nível de pesquisa, de quem estiver interessado, a gente pode colocar aqui o nome desses livros. Então, para algum confrade que tenha interesse, eu vou colocar alguns livros aqui, que são fontes de pesquisa, e esses são livros que a gente tem aqui na nossa estante, na nossa biblioteca. A Nova Alquimia, que é do Osho, a Joia Suprema do Discernimento, de Viveca Chudamani, editora Pensamento. Você tem também a Tempestuosa Busca do Ser, que é da Cristina Groff e do Stanislav Groff, da editora Kultrix. Há um livro chamado O Retorno à Origem, a Experiência da Iluminação Espiritual nas Tradições Sagradas, que o prefácio é de Ken Wilber, e o livro é de Lex Ixon, editora Kultrix. Há o livro Consciência Cósmica, Estudo da Evolução da Mente Humana, de Richard Maurice Buck, que é da editora Rennes, um livro bem raro de ser encontrado. Há um livro chamado Antologia do Êxtase, de Pierre Vail, da editora Pallas Atenas. O livro A Filosofia Perene, de Aldo Housley, da editora Kultrix. O livro O Mais Elevado Estado de Consciência, que é da editora Kultrix, Pensamento e escritora John White. Aqui ele faz uma coletânea dos relatos de vários homens e mulheres. Do mesmo autor, que ele é um organizador na realidade, ele tem um livro chamado Iluminação Interior, Razão de Ser do Caminho Espiritual, que é da editora Kultrix. Um clássico onde todos esses caras se debruçaram, que é As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana de William James. O livro de Colin Wilson, que é o mesmo autor do livro Outsider, é o livro Superconsciência, A Busca pela Experiência Máxima, que é da editora Madras. E outro clássico, talvez seja a Bíblia do Misticismo, isso aqui. O nome do livro é Misticismo, Estudos sobre a Natureza e o Desenvolvimento da Consciência Espiritual do Ser Humano. E a escritora é Evelyn Underhill. E a editora é da Ordem Rosa Cruz. E o mais recente que eu tive conhecimento é o livro O Poder Meta Humano, Como Desenvolver Suas Habilidades e Transcender a Realidade e Ir Além dos Limites do Cotidiano, Que é do Depak Chopra. Tirando as receitinhas, há bastante coisa interessante que aponta. Para quem já está fazendo essa pesquisa há algum tempo, fica muito fácil de compreender. Tem mais alguns outros livros, mas assim, os que eu acho mais interessantes dentro da minha pesquisa durante todos esses anos. Tem mais um aqui que se chama Emergência Espiritual, que também é da Cristina Groff e do Stanislav Groff. Nesses livros há muitos relatos de várias experiências. E aí é lógico, cada experiência foi escrita no espaço-tempo do experimentador ali, certo? E é óbvio que ele, ao tentar traduzir aquilo, ele acaba colocando os cacuetes da crença dele, que são o ranço do condicionamento. Então é preciso separar o joio do trigo, tirar o que é do condicionamento cultural do indivíduo naquele momento, tirar o ranço do sistema de crença na qual ele foi embasado, e ficar só com as características marcantes que você percebe em qualquer cultura. Então está aqui, para pesquisa, esses são bons livros. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Gostaria de ter a continuidade das mesmos? Gabi Pé votos! Tchau, tchau